De volta ao vivo para toda a região, pela TV e também pela internet no nosso Facebook e também no portal de notícias sbtinterior.com. E olha gente, a Expo Prudente foi lançada oficialmente. A festa completa 53 anos de tradição e claro, traz inúmeras atrações em 2016. A largada oficial da Expo foi dada na presença de autoridades, representantes da sociedade civil e parceiros da festa, que completa 53 anos. Todos, todos ansiosos. Vai ser uma festa maravilhosa, o SBT vai estar participando, está com tudo, nós vamos ter o camarote. O SBT hoje é a segunda emissora que participa, que está junto e é parceiro de todos os eventos. Tradição que vem sendo resgatada com todas as atrações. Devido a grade de show, os melhores artistas do Brasil hoje estão presentes. A praça de alimentação esse ano foi bem ampliada. A parte de leilões, certo? Está maravilhosa. Exposições de animais, exposições de pequenos, grandes animais, de cavalo. A Expo Prudente 2016 promete um grande evento regional que não deixa de fora nenhum detalhe. Festa que traz desenvolvimento e diversão. No palco, shows de artistas como Fernando e Sorocaba, Mayari Maraíza e Wesley Safadão devem lotar o recinto Jacob Tozelo do dia 2 ao dia 14 de setembro. É uma festa para a família realmente, tem diversidade de show, show pra joia, pessoas mais de idade. É uma festa para o pessoal que quiser vir curtir, passar bons momentos com a família, pode ter certeza que vai estar presente aqui, vai ficar muito legal.